Isso aqui é o pedal de Rio Banenau, que você sabe que tá foda, ó Tem que ir na pressão aí, ó Tá foda, ó Ó a estrutura aqui, é o pedal de Rio Banenau É o melhor que tem, ó Os caras aí, ó Isso aqui é o melhor pedal Rio Banenau, ó Esse aí Ei, tem um outro aqui Vamos mostrar Isso aqui é o pedal de Rio Banenau Sou casa, cinema, sorvete, sushi e açaí Bora, Jaco, bora, Jaco Aê, aê, manteiga, é bom Aí é pressão Perdeu E Jaco, Jaco Que delícia, gente, ó Mostra a galera, mostra a galera, vai relations Entra a galera Mickey Aqui 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 E aqui Obrigado.